Prisão perpétua dupla é a pena que um indiano recebeu por matar a própria esposa com a ajuda de uma cobra naja. A serpente é uma das mais perigosas do mundo. O feminicídio ocorreu nesta última semana. Ultra, a mulher, tinha bebido e pegou no sono logo depois. Suraj, o esposo, pegou um recipiente com a naja, virou de cabeça para baixo e deixou a cobra cair em sua esposa adormecida. O homem adquiriu o animal em abril no comércio ilegal e pagou 7 mil rubias, equivalente a 508 reais. Deixe sua curtida em nosso vídeo, nos acompanhe em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube ao Portal Real Time 1. e se inscreva no canal no YouTube.